E aí pessoal, palco do momento, que é a cidade de Dias Dávora, e aqui eu estou para gravar para vocês uma feira livre que se encontra aqui na cidade de Dias Dávora, que é uma cidade desconhecida pelo ídolo que já se foi, chamava-se Alceixas, e aqui é uma cidade histórica. Portanto aqui, eu vou fazer para vocês a gravação dessa feira, de qualquer quantidade, certo? Vocês vão acompanhando aí. Portanto pessoal, aqui eu vou começar a mostrar a vocês aqui os preços. Aqui ó, carinha, ainda vendo como antes era, em todo o Nordeste, que o Nordeste, sabe que é assim ó, em todo o valor daqui é R$ 7,00, ali ó, sete, oito, cinco, então tem uma variedade muito grande aqui, dos valores das farinhas. Aqui ó, feijão, amendoim, feijão de, todos os valores também, R$ 9,00, aí você vai comparando aí com o valor da feira livre aí da sua cidade, certo? E se você quiser também matar a saudade, aqui ó, e a telinha do canal Jeta Geral, você manda, deixa um comentário para nós, certo? Você está me ouvindo as plantas aí ó, plantas, ali ó, vem de tudo aqui, de tudo isso aqui, de qualquer quantidade, certo? Então aqui, tem também, as pessoas que vêm daqui ó, aqui ó, tapioca, aqui tem as gomas, entendeu? As gomas de tapioca, tem tudo aqui, os bolinhos, vocês vão vendo aqui ó, toda tradição aqui, o Nordeste tem aqui ó, tem as verduras, e aí, verduras fresquinhas aqui ó, canto, tomate, tudo aqui fresquinho no dia aqui ó, aqui ó, abóbora, canto e maracujá, aqui ó, maracujá tá bom aqui, tá bonito, tá de casa aqui, meu, canto e maracujá? Banana, penca, tem tudo aqui ó, eu vou procurar um cibor, caju ele não tá juro aqui ó, caju, gelrones doí, tudo aqui e o que é essa fecha? tudo aí abóbora tem o amelancinho o abacaxi o cocrã tem muitas coisas boas aqui tem a verdura cenoura cucu tem mais quanto tem mais quanto fresquinho fresquinho, fresquinho quanto é a o molho do quanto moça? 3 reais olha aí pessoal fresquinho tirado da horta e o molho aqui da batata inglesa bem possível batata inglesa cebola, batata inglesa ali e a tomate tudo aqui já no pacotinho para você escolher aqui a batata doce banana mais campo aqui mais mercadorias aqui ó aqui tem mercadorias de qualquer quantidade que você pensar tem aqui ó muito boas mercadorias então eu vou mostrando a vocês aqui toda essa feira aqui viu mais abacaxi aqui mais linhão milho verde aqui ó milho verde aqui milho verde três por cinco milho verde aqui é três por cinco olha aí pessoal milho verde três por cinco pebre a de hoje aí pela roça olha aqui tradição aqui do para o São João já está completa aqui ó amendoim laranja e milho e vamos fazer quantas são aqui aqui temos o macaxeira aqui ó equipe do nordeste macaxeira macaxeira abacaxi tem aqui o peça do elicô aqui ó o elicô aqui ó tudo a roadinha de jubab é quanto? cinco reais aí aí pessoal cinco reais a roadinha então são cinco cinco unidades é real muito barato então aqui é o tipo do elicô aqui do nordeste certo? então tem o limão também tem as verduras e tem quantos ít quantos você precisa E a barra aqui, e todos os itens aqui, tem o poçã, tem até o cacau ali, tem uva, maçã, maçã verde, pêra, tem tudo aqui, a pinha e a uva, tem muita, a variedade aqui é grande, então você, a gente tem o milho verde aqui, já descascado, já minha grandezinha, quanto é a bandeira do milho aqui, moça? 10 reais, e o abacaxi? 12? É o milho, 10 reais, pessoal, olha aí, fica aí, o abacaxi, aqui é Bahia, viu? Aqui é o de Arudado, meu, 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 coração da Bahia, ali, banana, batata, batata doce, sabe quanto? Batata doce, sabe quanto? 12 reais, pessoal, batata doce aqui, tipo do Nordeste, toda sua comida aqui é comida do Nordeste, viu? Estou aqui mostrando para vocês, aonde você estiver aí no Brasil, na sua cidade, veja aí, com vários preços, porque aqui é Bahia, viu? Mas está muito bonito aqui. E a fruta da banana, moça? A fruta é doce, a fruta é doce, a fruta é doce, a fruta é da terra, o quilo e sete. Olha aqui, pessoal, a banana da prata é 10 reais, moça, a fruta, 2 reais da fruta da banana prata, que é essa aqui, ó, e aqui é 7 reais o quilo, dessa aqui, ó, banana da terra. Então, o preço aqui varia muito, certo? Então, vocês vão vendo aí, eu vou ver mais coisas por aqui, ó. Olha aí, pessoal, o pessoal aqui descascando feijão aí, ó, todo mundo descascando feijão aí, ó, feijão de corda aqui. Hoje é debulhado. Pô, o preço tem de corda, debulhado assim? Treze? Treze reais um quilo. Fresquinho, tirado esse dia da roça, né? É muito bom, hein? Trabalho brilhante que vocês estão fazendo, hein? Ele é meu sonho, bom dia de negócio, hein, professor? Olha aqui, pessoal, mais mercadoria. Tem batata doce pelo quanto, moça? Eu não estou filmando vocês, não, hein? Um corpo de moto, um corpo de moto. Tá bom. É, o quilo da... Batata doce, você é de quanto? Batata doce vale 7 reais aqui. 7 reais, pessoal, batata doce, tem mamão, mamão de 3,50, tem pecã, tem uva, a peca da banana de café tá quanto? 20. 20 reais da peca da banana de café, viu, pessoal, aqui, nós estamos na Bahia, Guiardava, e vocês de todo o Brasil aí, vocês vejam aí na cidade de vocês que eu tenho que estar, hein? Obrigado, moça. Obrigado, senhor. Aqui estão mais banana. Estamos dando uma volta aqui pra ver como é que está por aqui. Aqui tem também produto aqui pra fazer, ó, tapioca, bolo, o Lucas, é, na verdade, os camarão seco, e mais banana, e o feijão de corda, até quanto é o gosto? O de boalho. 2 reais por quilo, não é isso? Pronto, 2 reais por quilo, 2 reais por quilo, obrigado, hein? E aí, nós vamos passando aqui, mostrando como é que está. Já tem uma moça aqui descascando a macaxeira, não estou falando com a senhora não, viu? É, o quilo da macaxeira descascada é quanto? 8 reais, ralado e sem ralar é 6 reais. Ah, sem ralar é 6 reais. E ela na casca pura é quanto, filho? 5 reais o quilo? 5 reais o quilo. 5 reais, pessoal. A macaxeira, ela está descascando, mas ela na casca é 5 reais. O quilo é quanto? Pouco é 5 reais ralado. Pouco, é, ralado é 5 reais, e sem ralado, sem o quê? O mesmo valor, ralado, sem ralado é 5 reais a unidade do coco. Pronto, nós vamos mostrando aqui mais coisas para vocês aqui. Tem uma variedade, obrigado, hein, moço. Aqui temos mais verduras aqui, ó. Bom dia, moço. Está de quanto aqui, não estou fazendo o seu nome, viu? 5 reais. 5 reais cada pacote, né? 5 reais a unidade. Bom, a cebola, a tomate, o pimentão, e também o batata e a cenoura. Tudo 5 reais. Então, você vê que aqui a variedade é grande. O quilo tem quanto? O molho, moço? Olha o quilo aí, pessoal. 2 por 5, olha aí. Que beleza, tá vendo? Aqui é baú, né? Então, que é tudo barato. Olha aqui, ó. O alface, 3 reais. Tem uma quantidade boa. Então, compara aí com o peito da sua cidade, é mais 5 reais um saquinho desse aqui, a viagem. Então, vamos comparando aí com o peito da sua cidade. O alface da sua cidade gostei e deixe um comentário para nós. Vamos... Vamos dando aqui, olhando aqui mais mercadorias. Bom dia, moço. Bom dia. O milho é que ser? 3 por 5. 3 por 5, pessoal. O churro do milho é fresquinho. Acho que foi quebrado ontem à noite. O churro está com o cheirinho ainda da roça, viu? Muito bom. Então, aqui nós temos variedade de mercadorias novinhas, entendeu? Então, é muito bom vir assim na feira e pegar as mercadorias novinhas e levar para a sua casa. Obrigado, moço. Olha aqui, mais mercadorias. Ah, Isabel, vai ver quanto a... A melhoria? Não, não está, não. Está só a mercadoria mesmo. Não grava ninguém, não. São... 10 reais? 17 reais, pessoal. Melancia. Olha aí. 17 reais de melancia. Aqui nós somos na Bahia, viu? Eu lembro de quanto? Eu sou de Pernambuco. Pernambuco. Lá no Recife. Estou pernambucano. Eu moro... Moro... Moro 40... Eu moro 40 anos aqui no... Que eu vou sair. Quem não sabe fazer isso, o trabalho que você faz é convidado. É, né? Tá. Mas eu faço em todo lugar. Hã? Está de 2. 2 reais de melancia aqui, ó. E... É uma variedade grande. De batata a 2. Sabe quanto? É. Eu acompanho lá direto. Até... Até 2 por 5, lá no Pernambuco. Cacheria. E aí, pessoal. Vocês aí da terrinha do Pernambuco. Vê aí a preço da batata. 7 reais o quilo, viu? Mas... É assim... É da qual... Nós vivemos no seu momento. Obrigado, moço. Bom dia, viu? Bom dia, pessoal. Não estou gravando vocês, não. Só mercadoria mesmo. É quanto, mamão? Mamão... O quilo é... 4 reais. 4 reais o quilo. Mamão, pessoal. Olha aqui. Mamão... Acho que é papai, né? É... Mamão... É duradilha. É da abacaxi. Tá de quanto? 10. 10. 10, hein? Pronto. A abacaxi, é. 10 reais a unidade. E a peca da banana prata? 7. 7 reais a peca da banana prata, por cento. Pronto. Então, veja aqui. Alfreu da mercadoria. Compare com... As mercadorias aí da feira de sua cidade, tá bom? Vamos mais ver outras mercadorias por aqui. Aqui temos... Eu não vi por aqui. Foi jaca, viu? Tem uma mercadoria por aqui. Tem mais mercadorias por aqui. Temos plantas por aqui. Temos plantas por aqui. É plantinhas. Plantinhas... Aqui pra refeitar a casa. Temos... aqui é a macaxeira aqui qual o preço é a macaxeira aqui, Nilson? 5 reais o quilo, o quilo, né? aí? aí o quilo aí, cada um desse, né? pronto, pessoal, 5 reais o quilo aí, ó você vê, né? na sua cidade aí, você vai comparando o preço aqui é Bahia, viu? vamos aí pra revistar pra você, obrigado, meu isso é pra você, viu? os valores das mercadorias o quilo tá aqui não é muito grande o quilo aqui é de quilo, né, grande mas nós estamos gravando pra vocês aqui tem um moço ali deboiando aqui o feijão vou gravar o seu não só mercadoria, bom dia o feijão tá de quanto o quilo é deboiado já, né? baratinho igual pra esse bufê de graça tá de quanto? 12 reais 11? 12 reais, pessoal o preço do feijão já deboiado aqui, ó deboiado então aqui, ó pessoal, já vem deboiadozinho aqui fresquinho feijão madeira fazer verde, né? então você vai fazer o seu com a feijoada aí, viu? beleza, missões obrigado, moço vamos dar um jeito aqui e aqui nós vamos mostrando a vocês tudo é isso pessoal, muita mercadoria boa aqui, ó penca de banana tem mais tem mais tem mais tem mais pessoal também tá vendendo plantas aqui, ó plantas é, ó ornamentais aqui, ó tem suculenta eu não sei o nome de quase não mas tem muitos são aqui pra vocês ornamentais pra você ver aqui eu fico olhando aí eu fico muito a pena mostrar penca da banana de café aqui, ó banana de café banana de café muito bonita banana prata banana pata banana de café eu vou mais na frente mostrando a vocês é isso mesmo 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 a escura do meu revê tá quanto? a escura do meu revê tá quanto? a escura do meu revê tá quanto? três por cinco três por cinco pra ser aqui, ó a escura do meu revê verdinho, verdinho tirado essa noite lá na roca do jeito do pessoal que tá vendendo, certo? aqui, ó comida e mercadoria pra vocês pra fazer o seu jogo de vocês né tá recheado eu vou dar uma mercadoria olha aqui pessoal tem arame tem balancias tem laranja batata doce A banana prata é de 30, 30, meu filho. Ah, obrigado. 20 reais. Não, 20 reais é a unidade da banana de café. A banana prata é 8,80, então tem muita variedade aqui, muita. Mostra o meu rosto aqui, mostra aqui também. O material tem que fazer bolo aqui, olha. Tem a goma, tem também a massa. Olha a parte da rara do peixe ali, olha. Olha a rara do peixe aqui, muito. Estou na história aqui. Eu falei que era lá, mano. Começou só o ralamento aí, não ia sair aqui, não. Só o peixe. Corria, meu filho, você está na recorte. Olha aí, pessoal, como é que rala o peixe aqui, de maneira mais suficiente, rápido. Ele não deve avaliar. Isso aí é engenharia do peixe aqui. Aqui é o peixe da Bahia, viu. É, de argava. Olha aí. Buscando isso. Ele levou alguns segundos para ralar o peixe. Então, olha aqui a eficiência do peixe da Bahia. E aí. Alguém está no centro. Vou encher isso aqui. Está de quanto o saquinho desse filho isso aí, moço? Tem pouco de cinco e quatro reais. É, quatro e cinco reais por quilo. E tem uma areia dada aqui também. Tem a massa, tem a goma. Posso fazer o bolo de vocês. Obrigado aí, gente. Já me foi. Pronto. Aqui, agora, nós vamos encerrar o outro vídeo. Pronto, pessoal. Aqui, agora eu vou encerrar o vídeo mostrando a vocês aqui, certo? Vou dar uma papeal aqui, certo? Então, foi isso aí. E se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Também deixe seu comentário, tá bom? E nós vamos mostrar para vocês. Ative o sininho para receber novas notificações. Vocês vão receber novos vídeos, quanto mais para eles. Fiquem todos com Deus. Um bom dia e até o próximo vídeo.